...de pé, vai terminar o segundo round, vamos ver agora o chute alto e fim de papo foi para a conta encarada. Ih, rapa, mostrou o dedo, hein? Que coisa feia. Você fica gastando de... Olha o chute malo! Xie lá o... Ah! É, vai terminar o segundo round, vamos ver agora o chute alto e fim de papo foi para a conta encarada. Ih, rapa, conta encarada, conta encarada, conta encarada. Você fica gastando de... Olha o chute frontal, pegou! Você fica gastando de... Olha o chute! Você fica gastando de... Olha o chute! Você fica gastando de... Olha o chute! Bateu, capotou e pegou fogo! Olha lá, de novo! Bateu, capotou e pegou fogo! Olha lá, de novo! Nossa, que chute plástico! Nossa, que chute plástico! E aí, rapa, conta encarada.